Uma oficina de sabão com plantas medicinais foi ministrada pela Emater em São José do Norte para alunos portadores de necessidades especiais da APAE. Olhos e ouvidos atentos. É hora de pôr a mão na massa. Ou melhor, no sabão. E não é qualquer sabão, mas sim o sabão medicinal de carqueja, que conta com propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias e antissépticas. A oficina de sabão medicinal está sendo realizada na sede da APAE com todos os alunos, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde, envolvendo os professores e funcionários. Ao longo da oficina, também foram reforçadas as orientações sobre a importância da forma adequada de lavar as mãos. Ainda na oportunidade, nós falamos de outras plantas medicinais, como as que eles usam em casa, que eles são acostumados a usar, da forma como eles fazem uso dessas plantas, ou seja, plantas medicinais, aromáticas ou condimentais. Com a retomada do ano letivo presencial, os alunos da APAE têm recebido diversas atividades educacionais realizadas em parceria com a ASCAR. O projeto feito para a turma da LV é muito importante, pois eles desenvolvem autonomia, eles têm aquele trabalho feito na escola e eles podem levar para casa, eles ficam muito contentes quando desenvolvem qualquer tipo de trabalho com plantas ou com oficinas. Para eles, é uma atividade que traz muita autonomia e importância para a vida deles. Eu estou há três anos com eles, é o terceiro ano que eu trabalho nessa turma e é sempre muito bem visto pelas famílias nesse trabalho feito pela EMATER. Essa nossa parceria, eles ficam muito felizes, né? Quando chega o pessoal para fazer as atividades, tanto no horto, quanto aqui em sala de aula, quanto nas oficinas de sabonete, de biscoito, é uma alegria sempre muito grande para eles. Então, esse trabalho está sempre muito bem recebido. Além de oficinas e rodas de conversa, ASCAR e APAI promovem desde 2014 diversos projetos, como a construção de uma horta pedagógica no espaço cedido pela empresa Ampar Flopal e o projeto Reconectando-se com a Natureza. O horto é muito importante para os nossos alunos, principalmente quando a gente passou por aquele período bem complicado da pandemia, que a Sandra, né, que faz bastante tempo já veio fazer esse acompanhamento, explicar a época de plantar cada plantinha, cada coisa, né? Então, foi muito importante para a gente, principalmente no período que eles estavam em casa, sofrendo muito, né? Porque não podiam sair, não tinham contato com os amigos aqui na escola. Então, para eles foi muito rico, né? Principalmente a parte do contato com a terra, para a parte coletiva também. Ali teve um desenvolvimento muito grande, né? E principalmente para a alimentação da família, né? Com algo orgânico, né? A parte de ajuntar, a parte dos orgânicos. Então, esse projeto, ele só chegou para nos agregar, né? Porque através deles, dele que a gente pode levar os nossos alunos do horto, que eles amam vir. É um incentivo também da alimentação saudável, né? E eles ficam realizados. A Sandra mesmo é testemunha. Quando eles plantam as mudinhas que trazem aqui, eles ficam todos passeando. E para a gente é muito gratificante isso. O objetivo da escola é que os alunos, eles fiquem um pouco mais... Eles tenham mais autonomia, né? E através disso, mostrando a alimentação saudável, a gente vai estar mostrando para eles, incentivando eles no dia a dia. Guto é aluno da PAI e participa do projeto Horta Pedagógica desde o início das atividades. Segundo ele, os projetos são muito importantes para o desenvolvimento dos alunos na escola. Para mostrar para a gente como é que a gente faz pela muda, recolhimento das plantas, lavar bem as plantas todos os dias que a gente tem que ir fazendo, para mostrar para eles como é que a gente estamos fazendo para mostrar qual é que esse projeto, né? Para melhorar as condições dos alunos de aprendizagem para as crianças que estão na escola. de aprendizagem para as crianças que estão na escola. de aprendizagem para as crianças que estão na escola.